Oi meus amores, tudo bem? Sabe aquele dia, mais precisamente aquela noite, porque hoje é uma janta pra vocês que você não está afim ou está com muita pressa aí de cozinhar, precisa fazer uma coisinha gostosinha ou vai receber alguém muito rápido pois é gente, hoje eu vim dar uma dica muito legal pra vocês, é um macarrão super fácil, super prático dá pra você fazer dele da opção quente ou gelado, hoje eu vou fazer quente já fiz, já compartilhei a receitinha lá no Instagram, mas como nem todo mundo aqui acompanha no Instagram então se você quer ficar por dentro de tudo, acompanha lá no Instagram que vocês vão ver direitinho o que está acontecendo então vem comigo aqui gente, aprender a fazer esse macarrão super prático, super rápido e delicioso vem comigo! Bom pessoal, pra fazer essa receitinha amada vocês vão precisar desses ingredientes, alguns vocês já podem ter em casa outros vocês podem passar rapidinho ali no mercadinho da esquina e comprar, porque são ingredientes super fáceis aqui eu tenho 150 gramas de mussarela e 150 gramas de presunto, então eu enrolei e cortei assim os pedacinhos aí você pode cortar como você quiser, pode comprar também a peça, cortar em cubinho, geralmente eu compro assim aqui eu tenho 50 gramas de azeitona picada, comprei um pacotinho pequenininho, paguei R$1,50 aqui eu tenho um atum ralado em óleo, ou pode ser em água também, tanto faz e eu deixo tá gente, o olhinho, porque vocês vão ver que dá uma textura melhorzinha ali no macarrão aqui eu tenho uma caixinha de milho, uma latinha na realidade de milho, e aqui eu tenho uma lata de creme de leite são esses os ingredientes que você vai usar pra fazer o recheio do seu macarrão, gente aí aqui eu já deixei uma travessa pra poder misturar tudo, e aqui a travessa pra colocar o macarrão e como é um macarrão muito prático né gente, vem comigo! eu já deixei aqui gente, um pacote de macarrão já fervendo, inclusive tá quase pronto né ele tem que tá al dente tá gente, ele não pode tá muito molinho, porque ele tem que ficar mais firmezinho ali mas também não pode deixar muito duro, eu vou fazer hoje a opção desse macarrão quente mas também você pode fazer ele em opção de salário, então agora no calor é uma ótima pedida aí pra você fazer, pra comer aí num dia tranquilo, de calorzinho, com refrigerante, uma coca bem gelada com limão e é isso aí tá, então vou esperar aqui o meu macarrão cozinhar ela tá quase terminando de cozinhar já, eu já deixei adiantado pra cozinhar o macarrão, eu sempre uso essa panela gente, então eu não sei a quantidade certa de água mas eu ponho até ali em cima ó, aí eu coloco uma colherzinha de sal rosa e duas colherzinhas desse temperinho aqui ó, Ana Maria tá, então sempre cozinho o macarrão assim com temperinho pra ele já pegar um saborzinho, então assim que ele estiver pronto eu vou mostrar pra vocês, mas eu já vou me adiantar com o recheio então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse recheio aí do macarrão bom gente, eu já vou começar aqui a fazer o recheio do macarrão e vocês vão ver que é muito simples aqui nessa travessinha, eu peguei essa maiorzinha porque é mais fácil de mexer eu coloco um pouquinho do presunto, vou colocar metade aqui pra ficar bem misturado, tá? se você quiser colocar tudo de uma vez, fica ao seu critério aí eu coloco metade do milho metade da azeitona e metade do atum misturo tudo olha como fica bonito, gente dá vontade de comer só o recheio do macarrão, né? uma delícia misturei, agora eu vou colocar a outra metade tanto faz, tá gente? eu faço assim de metade a metade porque eu acho que fica mais misturadinho tudo vou colocar o restante aqui da azeitona do milho e o restante do atum e agora é só misturar por isso que é importante uma travessa grande, ó porque dá bastante quantidade, tá? essa quantidade de recheio, gente, eu faço equivalente a um pacote ou um pacote e meio de macarrão, tá? hoje eu tô fazendo um pacote só porque o Caio tá passando férias lá na casa da avó dele então ele não tá aqui com a gente mas, geralmente essa quantidade dá pra um pacote e meio de macarrão, tá? e agora eu venho e coloco o creme de leite você pode substituir também o creme de leite por maionese eu prefiro o creme de leite, gente, porque fica muito mais leve a receita, tá? então eu acho que no calor agora a maionese ela pesa um pouco aí no recheio do macarrão mas, fica a seu critério e agora é só misturar bom, pessoal, o recheio já tá aqui pronto, ó olha que delícia, gente dá pra fazer até uma torta com esse recheio comendo pão, como você quiser então é uma ideia aí que você pode adaptar pra outros tipos de receita agora eu vou esperar o macarrão ficar pronto vou escorrer o macarrão e mostrar pra vocês como eu misturo e já o resultado final, gente porque essa receita é rápida eu não falei pra vocês que era uma coisa prática? então já vai deixando o like do amor já vai se inscrevendo se você gosta de uma vida prática esse é o canal pra você, tá bom? então já fica aqui comigo bom, pessoal, o macarrão já ferveu já tá pronto, tá? ele tá numa textura bem agradável parece que cozinhou muito, mas não tá bem agradável e agora eu vou escorrer ele pra poder finalizar aí o nosso macarrão tropical de verão opção quente ou frio nossa, não tinha nome pra ele agora tem, hein? vamos lá bom, gente, aqui já tá o macarrão escorridinho já, né? coloquei até um pratinho aqui pra não ficar vazando aqui tem essa travessa grande da Marinex que eu gosto muito, gente quem tá casando agora vale a pena investir nessas travessas são travessas muito boas e muito práticas, né? pro nosso dia a dia inclusive essa tem tampa então ajuda bastante e ali tá o nosso recheio maravilhoso, gente tá dando água na boca tá tão cheirosinho tá uma delícia então agora eu vou fazer a mistura aqui do macarrão e vocês continuem aqui comigo bom, pessoal, vou começar a misturar aqui o macarrão então eu ponho aqui, ó um pouquinho vou sempre devagarzinho, tá, gente? fica mais fácil pra misturar e eu coloco aqui uma parte do recheio e aí vou misturando de baixo pra cima pra ficar todo o macarrão misturadinho eu sinto, gente, que quando eu deixo o óleo do atum ele é mais fácil pra misturar e ele dá um saborzinho, sabe? no macarrão porque assim se você for parar pra pensar aqui a gente não coloca sal no tempero aqui não tem sal aqui não tem nenhum tempero, tá? o tempero que tem aqui é o do atum é da azeitona então esse é o sal o tempero que tem ali lógico se você quiser colocar algum tempero fica a seu critério, tá? não tem problema mas eu acho que o óleo do atum dá um saborzinho, sabe? agora a gente vai aqui tcharam! olha isso gente, como deu bastante quantidade e a minha travessa não era muito grande eu dividi em duas travessas tá? e aí eu salpiquei um pouquinho de queijo ralado parmesão em cima e olha como ficou bonito, gente olha tá bem recheadinho, ó e ficou muito legal dá aí pra uma família tranquilo assim, quando o Caio tá em casa porque o Caio come, viu gente? dá pra nós quatro e ainda sobra um pouco se quiser comer no dia seguinte e aí já fica como uma segunda opção, né? se quiser comer gelado também pode ou se quiser aquecer no micro-ondas também fica uma delícia não muda o sabor, tá? mas o ideal é você fazer pra comer fresquinho na hora, né? e aí, como aqui em casa nada que eu faço eu deixo de dividir com a minha mãe, né? então eu já vou levar essa travessinha pra ela e aí nós vamos ficar com essa aqui mas claro, né? agora eu vou colocar num prato e vou provar junto com vocês aí pra vocês sentirem a delícia que é isso aqui, gente olha que lindo, gente olha a apresentação desse prato a sua visita ela não come só o conteúdo do prato lógico que tem que estar uma delícia isso é fato tem que estar muito bem feitinho com produtos de qualidade mas a apresentação do prato também conta muito, gente olha que delícia não tem cara de um macarrão tropical? imagina a geladinha é que eu gosto mais da opção quente mas se você quiser pro calor aí, ó fica uma ótima sugestão aí pra um prato tropical então agora eu vou experimentar compartilhar com vocês agora chegou a hora da verdade, hein? gente, eu adoro esse macarrão fica muito levinho, gente tá um calor aqui em São Paulo que vocês não tem nação aí vocês vão falar assim pra mim cá, onde você aprendeu fazer esse macarrão? como você aprendeu? gente, ninguém me ensinou uma vez eu fui no Hagatsu e eu comi algo parecido lá e eu achei o máximo aí um dia eu tava com vontade eu falei, ai, não dá pra ir lá comprar então eu vou criar alguma coisa aí que seja aproximada ao que eu comi lá e aí eu consegui chegar a essa receita gente, minha família adora eu sempre faço porque vocês veem o vídeo aí ficou super curto porque é muito rápido é muito prático é muito saboroso e principalmente fica de dica aí pra vocês vai receber aquela visita rapidinho que ligou e falou tô passando na sua casa pra almoçar com você aí você não tem muita não precisa gastar muita coisa pra você poder agradar a sua visita tá bom? eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo gente, eu fiz com muito carinho pra vocês muita gente já viu compartilhando essa receita lá no Instagram e se você não segue vou deixar aqui pra vocês e pediu pra eu gravar compartilhando então tá aqui, ó promessa dada promessa cumprida então espero que vocês tenham gostado tá bom? não se esquece de se inscrever no canal gente, porque tudo que é novidade rola aqui no canal rola no Instagram rola em todos os lugares tá bom? deixa aquele like do amor pra eu saber que vocês gostaram do vídeo fiquem com Deus um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima tchau, tchau 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 tchau